E neste sábado dia 19 teremos a apresentação do espetáculo Memórias da África aqui no Clube Atlético Santana no Centro Histórico e quem vai falar um pouco pra gente desse espetáculo é o diretor de cultura Miguel Villar que está aqui com a gente. Boa tarde Miguel. Boa tarde Luiz. Então, esse espetáculo Memórias da África ele é apresentado por um coral composto de 50 pessoas esse coral ele vem da cidade de Franca e nós tivemos a oportunidade de assisti-lo no mapa cultural paulista há 4 anos atrás que ele foi vencedor da fase estadual e eles montaram esse espetáculo Memórias da África pra comemorar a Semana da Consciência Negra então, nós aproveitamos o ensejo e estamos comemorando 431 anos do nosso município mais a Semana da Consciência Negra que termina dia 20 então, esse espetáculo vai acontecer no dia 19 amanhã às 20 horas no Clube Atlético Santana e vale a pena assistir a entrada franca é um coral muito bonito é inesquecível figurino, maquiagem, voz e dança então, são várias artes sendo apresentadas no nosso palco e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL